Fala galera do YouTube, estamos aqui para mais um vídeo do canal, sim, depois de 1.395.000 anos, estamos de volta aqui para um vídeo de Minecraft aqui no Ilhota Nerd. E como vocês já viram aí no título, será Skullcrawler vs. Moltra. Como eu estava dizendo, Skullcrawler vs. Moltra. Sim, já vou voltar aqui com Skullcrawler de novo, um ícone aqui do nosso canal que vocês gostam bastante do Skullcrawler. Então, sem enrolação, antes é que eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal e deixarem seu like, porque para eu voltar com tudo e continuar trazendo esses vídeos de Minecraft que eu sei que vocês gostam bastante, eu peço que vocês se inscrevam para continuarem acompanhando cada vídeo novo. Então, bora para o vídeo. Então, já estou aqui com Skull Devil, vou começar aqui com o menorzinho, Skull Devil, aqui. Ele não é o menor de tudo, né, mas eu acho que não teria muita graça se eu botasse o Skullcrawler filhotinho. E vou colocar a Moltra Larva. E já vai começar. Já começou, já começou, já começou. O Skull Devil tá ali. A Moltra tá braba, tá braba, mas não querem saber, querem saber. Vamos ver quem vai vencer. Eu acho que o Skull Devil vence, mas digam aí nos comentários quem você acha que vai vencer. Vamos ver. Vamos, Skullcrawler, vamos, Skull Devil. Vamos, Skullcrawler, tanto faz, é tudo igual. E ganhou, realmente, eu tinha razão. O Skull Devil é o vencedor. Agora, já vou colocar aqui a Moltra, para ver se o Skull Devil aguenta. Eu acho que a Moltra não vai vencer, mas vamos colocar aqui. Aqui, a Moltra. Ela já chega toda forte e já vai para cima do Skull Devil. Já vai para cima do Skull Devil. Um tapinha, que isso, Moltra? Você tá de brincadeira, hein. Então, eu vou colocar um outro Skullcrawler contra a Moltra, porque senão, não vai ter graça. Então, eu vou colocar aqui o Apex Skullcrawler. Sim, o do filme do Godzilla vs. Konk. O de 2020. Um. É, exatamente. E tá aqui o Apex Skullcrawler, que tem essa coisa vermelha nas costas ali, bem louco. E tá aqui a Moltra. Vamos ver. Eu acho que a Moltra vence, mas vai ser uma batalha bem equilibrada. Bora lá, bora lá, bora lá, Moltra. Agora eu tô torcendo pra Moltra. Ela é muito forte. Nem dá tempo no Apex Skullcrawler. Que isso, Moltra? Não precisava agredir, hein. Mas que porcaria é essa, hein. Nem deu chance. Olha aqui, coitadinho. Mas eu aposto que o Titan Skullcrawler vence da Moltra. Então, bora ver essa luta. Vou colocar aqui o Titan Skullcrawler. O mais forte que tem nesse addon aqui do Minecraft. E aqui, a Moltra. E bora lá. Agora, vamos ver. Esse aí é gigante. Eu aposto que ele vence. Agora eu tô torcendo. Vamos, Skullcrawler. Vamos, Skullcrawler. Tá equilibrado, hein. Ih, mas a Moltra, mesmo assim, não sei como que ela consegue tirar tanto dano. Tanto dano. Eita. Eita. E ela voou. Ela vai dar um ataque de cima. Tá até lagando o Minecraft. Voltou? Tá bem aí, ô Skullcrawler? Tá vivo? Ixi. Ela errou. Ela errou o ataque, mas já destruiu minha arena. Minha arena, não. Minha arena. Não sei nem falar mais. Vamos, vamos, Skullcrawler. Vence. 10 mil anos depois. Brincadeira. Tão esperando ainda. Vamos, vamos, vamos. Acelera. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tá indo, tá indo, tá indo. Eu acho que tá tudo se indicando pra a Moltra ganhar, mas eu acho que ainda o Skullcrawler vai fazer uma virada incrível. Tipo o Real Madrid versus Chelsea. Não sei do que eu tô falando, só tô falando aqui mesmo. A Moltra de novo. É uma luta muito emocionante. A Moltra vai. O Skullcrawler também vai, mas tá descendo a vida muito rápido do Skullcrawler. Vamos, Skullcrawler. Você tem que se recuperar. Senão você vai perder. Ih, rapaz. Ela vai dar outro ataque de cima. Tá descendo muito rápido. A vida do Skullcrawler, do Titã Skullcrawler. Vocês tão vendo vermelho ali. Ixi. Ah, escrito em vermelho no caso. Vamos, 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 Skullcrawler. Faz alguma coisa. Eu sei que é difícil porque ela voa. Ixi, não vai dar pro nosso amigo Skullcrawler. Ele tá quase perdeu. Não acredito. A Moltra foi a vencedora do vídeo de hoje. Esse foi o vídeo de hoje. Foi um vídeo mais curto. Comparação aos outros que eu postava de Minecraft. Mas eu vou voltar com vídeos mais longos. Mas foi só pra dar um início de volta no Minecraft aqui no canal. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Deixe seu like. Se inscreva no canal. E... Falou. Fui. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. E aí